Oxum, que é um desgraçado. Não vou meter o Doku no banco ou vou? Não sei, tu é que sabes. O Doku não tem lugar já. Pois, um B1 é melhor. Tem que matar, isso. O Doku não tem lugar, é. Posso criar... Olha que varatxélia já tem 92, podes. Isto está a ver com esta cena do... Da cena do raspado, do... Do meu treinador, eles subiram. O meu também, agora estou com o... O do Benfica? Não, não, não. Ah, já trocaste? Não, eu não cheguei a comprar esse, eu comprei outro. Ah. Eu já te di qual é, mas... Ah, peraí, eu digo-te já. É o Deschan. Eu odia-dia Deschan. Olha, a sala é 11. 11. 34. 34. 43. 43. 7-1. E a 7-1. Deixa lá ver se funciona. E a funcionou. E o MESI. 7-1. O que vai mudar isto? Vamos lá, vamos ver se hoje é melhor. Padrinho, podes levar 7-2 outra vez, ou 6. Ou 7? Não lembro. Acho que foi 6. Foi 6 e foi 7. 8. 9. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 20. 20. O Igashi está na esquerda. Não tem lugar. Tem, tem. Os gás não podem ir à média esquerda. Mas se calhar pode ir à extrema. Claro! Era o que eu tinha te dito. Vou subir o Igashi e tiro o Igashi. Ih, mas tenho pena. Ele vai jogar no último jogo agora. Sobes o Igashi e tiras o Igashi? Ai, eu quero... Sobes o Igashi e desces o Igashi? E tiras o Igashi? Então vou subir o Igashi e vou subir o Igashi. Ah, é. Há sobes de nível? Sim. Não, subo a posição. Se calhar o Doku pode ir à extrema esquerda. Não pode ir a médio, que é onde o Igashi está. E a própria para cardíacos? Um Bomo. Um Bomo. Não pesca nada disto. O Shunki é o último jogo a titular. É, coitado. Ui, já começa. Opa, este gás já... Tem que badar porque eu não gosto. Fica para amanhã? Para amanhã. Vai. Oh, está aqui dito. Ele vai entrar acima. O que anda para o lado? Fogo, não há nada. Não há nada, tu me falta. Mas foi passado meia hora. É, tiraste o Bruno Fernandes também. Fogo. Não tirei nada. Mas como é que tu metes os jogadores e jogas com os mesmos? O que é que tu tiraste? Não tirei ninguém, tirei o Doku. Ah, tiraste o Doku. Ah, foi troca por troca. Ah, foi troca por troca. Aí, o Doku. O melhor jogador de sempre. O melhor jogador de sempre. Que é o Doku. Lá rápido é. Este gás já vai dar rápido e deve ser... Olha. O gás também é rápido e deve ser melhor remato que o Doku. Mas este também não treina. Não. Pois é, olha para isto. É o Team of the Week. Fogo. É, é um destaque negativo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Falta uma rotina para o processo defensivo. O que é que tens? Não. Te me perguntei ainda. É, 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 é. E fizeste mano? E é esse? Já nem eu agarro. Já ergue. Estava a ficar... Já não tinha ângulo o fogo. Era melhor. Já não tinha ângulo. Já não tinha ângulo. Tanto tempo a fazer um passe. Uh, que bola. A defesa... Oh Black. Está a começar... Está a começar a acordar. Lewandowski teve um adversário em grande neste lance. É uma excelente defesa. Por isso nós já podemos jogar quase um bocadinho. Por isso se calhar podemos, sei lá, fazermos as 3 partidas normais. A primeira a ganhar o 2, depois podemos ir fazer o Kaipari e depois podemos fazer ainda uma de Aerotruck se quiser. Olha para isto, mas estes caras são disléxicos meu. Fogo! Fogo esquece, meu Deus. O que é o Pedri? Até dá dó isto. Essa é a carta normal ou é a carta mesmo? Não, é aquela do Barça dos campeões. Até ele treina. Ele não treina até o fim de atando. Ai, quase acabaram a primeira parte. Não tem confiança com este golo. Mais do que dar autógrafos, ele gosta de dar... É, mais que dar autógrafos. Ah pois eu agora também já tinha visto em português. O guarda-redes ainda defendendo a primeira, mas a segunda não a ouvir nada a fazer. Mas eles já não estão a falar, pena. Não. É, então cortaste o som. Não estou a falar. Tu é que estás a dizer que não estão? Não. Ah, pensei que estávamos a falar com um da primeira vez que não estávamos a ouvir aí. Ah. Mas não, estão a ouvir? Estão a falar? Estão a ouvir? Ai, que acertada, que acertada não é nada. Não. Como aos balneares? Estão. O que é o seu donador? Foi o Gasperini. Era a da Talant. Agora eu não sei onde é que ele está. Eu não sei se ainda é ele. É necessário, uma dessasam a dizer que ele é da Talant ainda? Ah, então é porque. Mas a Talant já não está... já não está gato tão bem como... como 있다는. O Atalento é em 2021. Há dois anos, sim. Pois está. Até o Rebic se lesionaram. Rebic? Não era o Rebic, era aquele que a mulher o traiu. E esse gajo agora está gordo. Joga na Slovénia agora. Slovénia. Pois era, o homem era uma máquina mesmo. Rebic é o do Milan. Por ali não passa, não viste o que ele disse? Entrega mais à direita. Entrega mais à direita. Que bola, que bola, sim. Ia, quis passar e não passou. Penalti! Há fogo, onde é que acertado? Ia, mas aquele passe a rasgar tudo. Mas porquê que umas vezes não faz isto, umas vezes faz, outras vezes não faz? A oportunidade de ouro para igualar a partida. Jogos mentais, Padrinho. Vai para a direita. Não aprendeste que metade é para uma mais fácil. O que eu ia dizer? Hoje estivemos a fazer penaltis. A sério? Ainda que acertou. Não, no fim do jogo, só para acabar. Ah, sim. Sim, mas tiveram que ir. Mas fizeram o jogo, ainda fizeram o jogo. Fizemos, fizemos. Era o que já se travia. Equipões muito fortes, muito timbradas. É um jogo que tem tudo. E aí, eu lá marcando um golo. Não me esqueço. Bandeira. Imagina. Bandeira? De bandeira. Quando é um golo muito bom, é de bandeira. Sabes quando aquelas bolas tipo para altas vêm tipo de um flanque para o outro? Sim, roda tudo. Sim. Altas, estás a ver? Sim, sim. Tipo fazer isto, mas mais longe. E sabes aquelas recepções que os gás fazem que é tipo, eles não recebem, eles tipo viram logo o jogo. Na recepção. Sim. Eu fiz uma recepção dessas. Orientada? Ya, para correr. Mas tipo, bué, tipo adiantei bué e consegui indo lá buscar a bola. Me mandei um grande arremate e fui à base. É, é sério. Yeah. Mas joguei hoje por acaso o termino de rodar da lei. Fiz? Tentado a rodar da lei por acaso. Já estou a entrar nos eixos. Ah, claro. Depois começas a entrar nos eixos. Começas a conhecer os teus colegas e os... Sim, agora já estamos mais. É completamente diferente. É completamente diferente. É completamente diferente. Jesus. Se tu tivesse ido ver o meu jogo agora com o Damien, tu iria estar à diferença daquele que tu foste ver lá. Ah, quando foi em casa. Ah, acredito então. Ainda por si me marquei. Pois é, quando eu vou ver ainda não marcaste desde que eu fui ver. Nenhum. Não. Acho que nunca me marcaste desde que eu fui ver o jogo. Nem no Malvera. Nem no Malvera. Nem no Malvera. Nunca me marcaste desde que eu fui ver o jogo. Pois é isso. Não há milagres. Porra, mas isto é impossível mesmo. Olha, olha. Não conseguem fazer um passo de jeito. É sempre a mesma trafalice. Olha o teu nome. É sempre a mesma trafalice. Olha para isto. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava bom. Estou a controlar a tosse de bola. Só falta aqui. Minha. Ai, bem. Foi a mim? Sim, foi. Ai, bem. Olha para isto. Mas será possível? Foja. Que estupidez-me. Fogo. Olha para a estupidez. Este é o tipo de lance que, mesmo mais perto da baliza, dificilmente estava gol. Estavam tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. O Messi hoje está a meter umas bolas. O Sporting podia ter feito mais neste lance. Começa a faltar cabeça aos jogadores. Começa a faltar cabeça aos jogadores. Ele disse isso. Oh, bem jogado. Não disse nada. Disse, disse. A mim não me disse. Ah, a ti. Essa é para a equipe ao contrário e não pode dizer a mesma coisa. Para ti não foi. Ah, pensei que tinha a bola. Faz sentido. O que ele diz para mim não se aplica à tua equipe. Até que quando isto tu marcaste não vai dizer que eu também marquei, nem? Mas é triste. Corta a bola, quer. Aí, já está a câmara. Pô, isto é só coxo. Mais uma e se eu ganhar não. Claro. O que é? O Caio pede que ficou não? Hum? O Caio pede que ficou. Ficou? Claro. Tens que ver como é que aquilo está para entregares as cenas. Deves ter lá muita coisa ainda para fazer. E dinheirinho. Entregas para fazer, mercadorias. Tens que não vença. E abandonar. Agora vá. Vai começar agora o Weybratan de inicio. Ai, mas o Weybratan de fogo. Quanto é a diferença? Não pode. Talvez o Doku pode ir a extremo. Não pode. Porquê? Tem medo? Tem medo, claro. Só o mínimo. Quem é que não tem medo? Who's not? Tem medo. Olha o Doku pode. Pode? Que pena. Mas vou tirar o Bruno Fernandes, Pedrinho. Claro. Então o que é que ele está aí a fazer? E assim eu meto o Schunkie. O Schunkie consegue. Ai, está feito. Ai, é grande equipe. O Schunkie tem mais que o Bruno Fernandes? Hum, não. Tem um menos. Mas para mim, a meio do jogo, tipo, o Schunkie é melhor. É mais decisivo. O Bruno marca gol. Então fez o bisou agora? Faz mal. Ele entra depois. Se tiver tempo. E é já isto. O Galatasaray ganhou o campeonato. Ganhou? Mas o Fenerbahçe ganhou. Ah, pois ganharam os dois. Quem ganhasse era campeão, né? Ganharam os dois? Pois ganharam os dois. Eu postei no Fenerbahçe. Esse tem sido o Sporting Benfica. Sporting. Mas Sporting não. Benfica-Porto. Porto, sim. Sim, foi. Olha, eu postei no Fenerbahçe. Eu também postei no Fenerbahçe. Mas eu devia ter postado no Galatasaray que a odd era maior. No Almada. Vamos a que estádio agora? Fomos no Emirates ou não fomos? O outro anterior? Acho que era o Old Trafford. Não fiz nada. Fui em Emirates. Foi Old Trafford, foi. Com certeza. Foi, absoluto. Não tem nada a ser dele. Tenho, sim senhora. Old Trafford. Tu era a bancada Sir Alex Ferguson. Foi, o Old Trafford. E só o Old Trafford é que tem aquelas bancadas ali de vips. Atrás da baliza. Mas eu estou com o Kudoku e Kuyigashi. Ei, isso é que não. Isso é que não. Isto hoje foi uma barrigada de FIFA. E foi, ela vai. Quem ganhou? Ganhámos várias. Estamos a jogar entre... Quem ganhava saía. Quem perdia saía, sim. Ganhámos várias. Bem, ganhei bem uns quatro. Um mas quatro. O André também ganhou bem os três. O Renato ganhou também os três ou quatro. Foi, pois. Isto fez B10 jogos. Ainda fui a penaltis com o Renato e ganhei. Defendi três bolas. Defendi três bolas de penaltis. O Renato até ficou maluco. O teu pai ia desmaiando. Há de lhe perguntar. Então o padrinho defendeu três penaltis? Ele até fica maluco. Três penaltis, Gui. Não é brincadeira. Aqui não há nada. Aqui em Barcelona. Um estádio digno de uma das principais potências do futebol mundial. Um ainda é sorte. Agora três. Sim. Três é muita fruta. Uh! E corta de calcanhar e tudo. Ixi! Fogo! Olha brincos. E param e o caralho. Agora também estou com... Tens as duas setas. As de quê? As setas. As setas. A memória é nível. O que existe é um espaço que as costas da defesa. Ixi! Passa. Andar a bola. Boa! O Caratis Veli já não marcava a boeja. Quem não marca a boeja é o Leandro Se. Também, sim. Ih, mas o Caratis Veli já não marcava a boeja. Ah, e não falha, diz eu. E o que vem a dizer sobre este gol? O passo foi perfeito. Destornou o jogador completamente isolado. E aí, não consegue passar a bola. Também era o que faltava. Era o que faltava. E aí, que remate é este? Eu tenho medo de testar a bola estes gajos. Estes gajos têm medo de testar a bola. E o será que vai? Ui, o Doku. É gulo. E o Doku, meu Deus. O Doku acordou. Nem parecia que a bola tinha entrado. Imagina, a bola foi assim, eu fiz assim. É, o Minion orientado. Eu cheguei aqui. E chamaste o Shulkin. Ui. O Messi que veio cortar a bola. Incrível. E aí, faz tudo. A bola chegou até ele. De Lorento. Passe para trás para o guarda-redes. Ah, agora estou com força. Fosca-se. Sim, dois dias já nos 30 minutos. Mas é... Não é normal. Ai, que corte. É de corte mesmo. Ai, o Doku. Ai, eu estou com... Ah, mas este é do lado esquerdo, então ele é pé direito. Na segunda parte, na segunda parte não ter um... Vai para casa. Ai, esse foi um falhanço, crasso. Fui, isto foi muito mal. Mas ele é pé esquerdo, ele é pé direito, não é milano. É mesmo. Ah, então como é que ele podia marcar assim um gol? Então, é a mesma coisa que tu rematares com os pés esquerdo, não é a mesma coisa? Não é? Se rematas com o pés esquerdo... Ah, achas que ele treina o pé esquerdo? Por acaso, eles treinávamos bem o pé esquerdo. Ele sabe logo o que é pé esquerdo. Estivemos a fazer a finalização do pé esquerdo. A sério? Os pés direitos, não é? Sim, acho muito bem. Isso faz toda a diferença. Sim, mas por aqui vai dar o outro por acaso. Com o pé esquerdo? Ait 20 mate, já. Ah, mas todinho gostado à baliza, não era aqui? Mais ou menos. Ah, pois. À entrada, Dario. Sim. Ait 20 marquei 7. Já não é mal. Não é nada mal mesmo. Não tem pé esquerdo. Não é nada mal. Só sabe fazer pausos com o pé esquerdo. Ah, o que é isto? Sim. Não é nada mal. Mas tens força no pé esquerdo? Tenho mais. Ah, o que é isto? Aqui a mão, tal. Isto é inacreditável. Esta é ladrugagem. Ui, ui, ui. Jesus. São cortes de gol, Gui. Uff. Corta a bola. Uff. E que ainda corta. Pfff. Que graças. Uff. Manda para o lado oposto. Oh, que caralho. Hoje tem que acordar na segunda parte. Marcaste 3 golos em 10 minutos. Tchau, nem eu sei como. Foi dando a golo do Doku e o outro estava sozinho. Ah, mas a jogada... Vou meter a minha arma secreta. É o Ishizaki. O Ceará contra ti não marca, é incrível. Os meus jogadores não estão cansados. Vou meter a minha arma exótica do Fortnite. Ai, arma exótica. Minha arma super secreta. Ronaldo. Não. Esse Jair entra mais, não é? A espada da Ori. Ai, é verdade. Sim, o Ronaldo já nem entra. É, coitado. Como é que é possível? É que ele veio na seleção. Mas ele foi chamado. Está bem. Injustamente. Sim, o pote não foi. Como é que é possível? Olha a falta. Ai, não há nada. Ai, como é que é possível? Estes gajos nunca fazem um... Fazerem um passe com um gajo sequer é preciso sei lá o que. Preciso sei lá o que. Preciso sei lá o que. O Ceará já marcou contra mim. Já? Já. Pai, dois golos. Num jogo. Ai, defendi-lo. Não sei ler não. Tem que ser. Ai, o Ceará já marcou já. Sim, mas mesmo assim... Contra o PC marca grandes golos, mas contra ti... Foda. Nem remata. Nem remata. Ai, 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 ai. Quase nem remata. O teu pai detesta mesmo o eFootball. Só jogámos um jogo de eFootball. E ele nem jogou. Fui eu e o Andrei para o Andrei. O Andrei nem conhecia o eFootball. O Andrei nem... Ai, bem jogado. Ai, bem jogado. Meu Deus, já faz assistências e tudo. Bem jogado. Ganaste nada. Este me deu uma ebada boa com a bola. Raspada. Também não foi o Raspada ali que marcou. Não fiz isso aqui. É, ficou zangado com os colegas da defesa antes. Caraca. Fogo. Esses cheiram a bola, meu. Não consegue ir a bola. Olha para isto. Bola. Fogo. No resumo deste jogo. Não destaque negativo. O que mais se deve contra-atacar? O que mais se deve contra-ataque? Tenta o contra-ataque. Contra-ataque seu rápido. Mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Um raspador. Aí falta, caraço. Isto é sempre um stress para este gajo tirando a bola dali, meu. Fogo. Passe-se da bola boneco do caraças, meu. Fogo. Fogo. Eee. Olhe para isto. Estas águas oxigenadas, meu. Oh. Para aí parou uns dois, ainda por cima, meu. Sinceramente. O que mais se deve contra-ataque seu rápido? Que porcaria. Que porcaria. Fogo. Fogo. Forro. Ui, quem está corto. Então, esquece-se da bola, oh gajo. Se o gajo não passa logo a bola, é uma tristeza. Bola no espaço, é a frica de saia da cidade. Ai, Raspadori. Ai, 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 ai. É, agora não há tempo a perder. Eu tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à valise. Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vizadeira. Já fui. Vamos ter um minuto de compensação. Saia o remate. A passagem da cabeça incrível. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Bem jogado. Bem jogado. Não temos mais um. Já. Lá vai ter que ser. Vantagem confortável de dois golos. Pou, inacreditável. Bem jogado. O resultado ajuste-se à magnífica exibição que os fizeram. Ganharam o jogo de forma convincentes. Fui por acaso um jogo disputado. Posso ter golo e remates, por acaso? Fim do jogo, leitura fase... Estou aproveitando as senhoras oportunidades de clima? Ah, sim, e o Oblak ainda defendeu o Oblak. Sim. É costume, lá defende. Quando se lembra. Para te ganhar um jogo, vai lá vai. É preciso perder 5 ou 6. Ah, mas por acaso estas vezes ganho a Q. Também estive a treinar durante a tarde toda, praticamente. Foi Fifa, mas... Parecendo que não faz diferença. Não sabes bem, há quanto tempo é que eu comecei a jogar agora mais ou menos contigo. Depois de jogar isto... Para já sozinho não é a mesma coisa. Estar a jogar isto contra o computador, já não puxa. E o André já não jogava para aí há 3 anos. Mas... As teclas são sempre as mesmas. E é o padrinho, tu já ouviste a música do Bruno Carvalho? Ai... Agora é hip-hop. Não, achas que eu ouvi. Já recebi-se Whatsapp, mas nem abri. Achas? Ouvi um bocadinho, cortei logo isso. Pô, meu Deus. Estar a perder tempo a ver isto. Ainda este gajo foi presidente do Sport. Diário... Incrível. Acho que eu vou perder tempo a ver isto. Mal vi o gajo abrir a boca, cortei logo aquilo. É esse... Ainda é pior que a Ana Leão. Ana Leala? Sim. Maria Leal. Ou Maria Leal, sim. Meu Deus. Scroca cuia. Espera aí. Tu vão ouvir isto, meu Deus. Scroca cuia. E aí o Pedri já não tem lugar. Aí precisaste o Ozzyman. Eu tenho que treinar o meu Ozzyman também. O Ozzyman é a máquina aqui. Espera, meu. Assume-se que é mesmo horrível, o Pedrinho. Não sei. Não era preciso ouvir para perceber que isto era horrível. Também que o presidente do Sporting não era mesmo. Isso não era preciso ouvir para perceber que era horrível. Ele não é do Sporting. Ele não é do Sporting. Ele não é presidente. Olha o San Siro. San Siro. E está ali uma bota pendurada. O Josep é meado. Yep. Qual foi aquele estádio que a gente chegou agora? Foi o Camp Nou. Foi o Camp Nou. É o Camp Nou. Oi. Mas então. O guarda-rês não ganhou a bola. Ei, defende ao Calhas. A sério. O guarda-rês defende ao Calhas. Não sei o que é não. Não há a menor maneira de começar um jogo. Não precisa de encontrar-me. Não precisa de escolher-me. Aqui nem sabia que tinha a bola. Certo. Só um tom na próxima unidade. Isso a jogou. So-coo-coo. O guarda-rês te tinha que ter segurado esta bola. Claro que sim. Também disse isso a mim agora. O guarda-rês tinha que ter segurado a bola? Ah, já. Foi a mesma frase mesmo. Ai. Já não fecha. Já não faz. Pia, você já ouvi esta música? Não ouvi? Não ouvi, eu recebi mas não ouvi. Tipo, ele só diz tipo 3 frases... Que da gulo! Olha o Ceará, estás a ver? Ele só diz tipo 3 frases e é... Está a ser uma partida muito equilibrada! Fogo, já estás premido e farto de ser comido. É o caso clássico da equipa que precisa de ser nada para acordar. Fogo, então estás a ouvir isso? Não, só estou a ouvir, só estou a ouvir. Fogo, meu Deus. Depois ele diz que Bruno, Bruno de Carvalho no beat. Depois diz que brincadeira... Ah, o que é que ele diz? Ah, estás com a bola aqui. Depois ele diz que brincadeira tem hora limite. Ih, este gajo parvo da cabeça, certo? Fogo. É incrível. É incrível. Ele já era. Sim. Não é do Big Brother. Uh! Ai, não corre! Ai! Ai! Olha, olha! O que é isto, meu? O que é isto, Gui? Destaque negativo, ouviste? Vinha. Ai, Milano. Amanhã é final do... é do Mourinho, não é? É. É Roma. Amanhã quer ver? Não vais ver, Penangui? Devo ver, não tenho praia. Seste não querias ver? Não, eu vou ver senão. Ai, ai, este foi de rastros. O Mourinho vai ganhar. Eu curto, eu curto bem. Curto bem o Mourinho. O Mourinho ganhar oficialmente o melhor treinador do centro. Ai! Que defesa foi esta, meu? Apareceu um saca... Ai! Apareceu um saca arrolhas aqui. O que é isso? É uma grande confusão para tirar a bola daqui. Ai! A grande acorde. Ai, ó Gui, como é que isto é possível? Que massacre é este? Foi-se isso? Foi-se isso? Foi-se isso? Esta já não... Ai! Isto é impossível, Gui. Fogo! Epá, fogo. O padrinho mata-se aqui para fazer um remato e nunca há bola dentro. Meu Deus. Como é que esta bola não é? Entra-me. Pô! Oh! E outra! Ai! Ai! Esses gás já a bola passa ao pé deles. Não fazem nada, meu. Como é que isto é possível? Está à frente sozinho. Ózinho. Há sempre um risco disto acontecer. Procura o colega na frente. Ao passo. Fogo. Que azar. Aproveita o flanco. Tem espaço para arrematar. Ai, 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 ai. Di Lorenzo. Subiu muito para se juntar ao ataque. Passe a desmarcar. Fez ataque. Aaaaaaah! Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Fogo? Mas como o gajo ali? Para porque é que eles fazem os passos piores, meu? No processo ofensivo. Fogo. Ganho de acordo. Ganho de acordo. Depois só fazem merda, meu. Fogo. Olha, o meu Pedri já está no chão. Ai, ganho de acordo. Procura espaço nas costas da defesa. É falta, meu. Como é que isto não é falta? Fogo. Foi tudo o que vinha para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Eu não percebi como é que as bolas foram os jogadores. Fogo. Ui. É cada passo pior que o outro. Ele vai sozinho. Volta em lançar os dois milhões. Vai, Vidigal. Vidigal. Ai, canto a corte. Ai, ai. Isto já sou mal. Isto é para não fazer canto, sabias? Quando a gente manda contra o posto. Sabias, Gui? Sabias, Gui foi-te sem querer o crime. Claro que não. Mas quando as vezes acontece é dizer que é de propósito. Que é para evitar o quê? Esta vez estás com mais posse de bola. Não estão cansados. Eles agora não ficam cansados. Também já não uso esforço tanto. Estava a ser para acelerar com eles. Isso é um problema também. Agora não acelero tanto. Só acelero quando... É a bola que corre. Não são eles. Também nem sempre nem dá, né? Agora tenho que ir para ali. Ai, Shunki, Shunki. Ai, quase que ele ia perder a bola. Estou a Shunki. Já não consegue. Mas será que este gajo não tem força nas pernas, meu? Fogo! Este gajo não tem força nos pés, meu? Oh! Fogo! Pelo amor de Deus, meu! Olha para isto, pá! É pá, isto assim é impossível. Fogo! Parecem caratos velhos. Ixi! E é bem. Fogo! Se passava por este, meu Deus. Agora brinquei. Agora brinquei. Brinquei na areia. E tem dois poledir para a baliza. Fogo! É pá, mas este gajo não agarram uma bola também, não? Fogo! Bolas estão devagarinho, meu. Bolas estão devagarinho. Fogo! Que graças, pá! Tchim! Que é isto, meu? Sozinho! Fogo! Fogo! Foi por milímetros! Ixi! Desmaiou! Pronto! Os imens desmaiou! Desmaiou! Ixi! Que verdadeira que é ali! Fazer substituções... Cachapadores... Não ter... O Lobotca! Então pronto! Nha! Ainda entrou o Bernard Seville! Número 24 das duas equipes... Que pior cheiro aqui! Número 11! Uh! Número 21! Número 21! Fogo! Não há nada! Só apurrado! Só apurrado! Fogo! Uuuu! Número 18! O Cherki! Fogo! Um é vai à bola e depois deixa-me tirar à bola! Fixei os dois bonecos! Número 81! Fogo! Deixa-me tirar os dois à bola! Fixei os dois! Fogo! Fogo! Olha para isto atrasado mental! Fogo! Como é que é possível? Fogo! 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 Jesus! Ai o Roger não para, olha. Que dominios de bola de merda meu! Foge! Pelo amor de cristo! Pelo amor de cristo! Ai! O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Ai ai ai! Estamos a entrar num período de jogo mais tático ou mais pesado. Ah! Sexta passo! Ai que corte meu! Fogo! Com a bota meu! Olha, olha, olha! Este é a dominar uma bola! Passe comprido do guarda-redes! Foge! É impossível não fazer um passe de jeito! Oh! Bem jogado! Boa! E ele todo contente! E a rezar! Todos a defender! É a ordem do técnico neste lance! Vamos ter um minuto de guarda-redes! Boa! É pá! Mas isto é impossível! Este gajo é completamente tóxico ou independente! Foge! Meu Deus pá! Como é que ele faz uma defesa destas? Porra! Este gajo está sob... Independente! Tóxico ou independente! O Bruno Fernandes tem que sair! Ah pá! O pior é que se eu tiro estes gajos depois não tem ninguém para amargar os pés não! Se chegaram para se encontrar o vencedor! Segue o prolongamento! Mas o Bruno Fernandes tem que sair! Já está... Já está quase a arrebentar! Vai entrar o Ruiz! Vai ter que ser! Vai ter que ser! Devia tirar o Messi para pôr o Lautaro mas... Eu estou a dar luta aqui! A admirar! Estou a dar luta! Ganhei um! Conseguir a penaltis no outro! Não se perde tudo! Quem? Penaltis! Penaltis! Por um ganhamento! Aiiii! Quem é da gol! Este gajo é bem da bom de cabeça! Ainda bom! Mas o Ceará é melhor que este! Eu tive para ir buscar este! Mas depois preferi o Ceará... Eu vi os status do Ceará para cá! O Ceará eu vi os dois! O Ceará era bem melhor! Este de cabeça é bem da bom! Pois! Mas o Ceará de cabeça eu não sei se é tão bom! Mas o Ceará tem boa da velocidade e boa finalização! E o gajo tem boa finalização! Não tem tanta velocidade! Pois é isso! Se tem 70 e tal! 70 e tal! Faz diferença! Ui! Ui! Isto já não consegue correr! Pô isto! Como é que eles fazem estes passos? Ah pá! Isto é... O que é isto? A hora é que se lembrou que era fora de jogo! A decisão do árbitro! Bem! Isto já não vai a prolongamento! Já não vai a penaltis! Deixa lá pôr o Lautaro! Como é assim estava... Está completamente morto! Lautaro! Está feito! Vamos embora! E parece que é agora que se vão proceder às alterações! Ui! Que grande a ponta pé! Que grande a ponta pé! É! E é o Moreno! Sheridan Sher... Ui! Que grande a corte! Mas claro que o passo é uma merda! De novo com a bola! Doku! Uh! Bola enxerque! Conseguiu impedir a bola de passar! Ai ai ai! Espina Zola! E sai um passe longo lá para a frente! Uh! Até cheira a bola aqui! Passe errado! Passe longo à procura de alguém! Cheia sozinho para a baliza! Gasperini! Esquece! O Spinazzola está morto! Oi Braten! Ele perde um bocado! Mas paciência! De Lorenzo! É! Não tenho aqui o Kimmich! Oh! Não tenho o Kimmich! Não podem vir todos! É triste, pensei que devíamos poder trazer a equipa toda com a gente, mas com sete jogadores, não faz sentido. Jogo de nervos, o Ibrahim no fisquinho, já está cansado, está cansado. Ganha, boa. Isto é impossível, o quê? Isto é impossível, fogo. Isto é impossível, fogo. Isto é impossível esta defesa. E aí, não há nada, fogo. Amarelo. Foi só na perna, ele já nem tinha lá a bola. Que injusto. O Ceará, o Ceará já marcou um grande gol hoje, já estou contente. Já valeu o jogo. Já valeu, ganho da padrada aquele mano. Olha para isto, esses gajos não são canibais. Foge. Primeiro que consigo... Adoro e... Ai, sempre a enganhar ali, pá, não fazem nada de jeito, foda-se. Perdem a bola, ficam dois meses à procura da bola. Acho que vai haver uma máquina para aí. Perdem bolas, estupidamente. Ai, mãe do céu. Tch, ainda precisamos de desconto. Olha para isto. Ai, mãe. Fogo, ainda fui voar mais um gol. Tá feito. Pegou? Pessoal, eu vou usar GTA agora. Tch, tch, ei. Mas não caiu o perigo. Hum, agora. E os gajos deram tudo, mas não conseguiram o resultado que queriam. E os gajos deram tudo. Ah, vou entrar. Entendem, eu vou entrar. Ah, vamos lá. Vamos lá. Não estou aqui. Entendem. D Hypm Legal.